Eu acho que, bom, primeiro existe uma coisa engraçada com relação a nossa definição de criatividade do ponto de vista da máquina, que toda vez que a máquina consegue fazer alguma coisa que era impossível, a gente não valoriza a máquina, a gente diminui o desafio, então xadrez era o jogo dos reis, era coisa de gênio, aí o computador bateu o ser humano, é, esse é um joguinho legal, gol é que é o grande jogo, o computador bateu, é, gol, não sei, então assim, a gente tem que diminuir a definição de criatividade de 20, 30 anos atrás, a máquina já faz, só que a gente foi subindo a régua para a definição de criatividade, eu acho que a máquina não tem compreensão do conteúdo original para poder gerar algo efetivamente novo, é, e por isso eu acho que vai ser impossível para a máquina gerar um conteúdo criativo, deixa eu te dar uma referência, acho que fica mais claro em cima de um exemplo, é, a gente é o conjunto das nossas experiências ao longo da vida, então você é o que você é porque você teve, sei lá, você passou mal porque comeu um camarão aos 14 anos, porque um monte de experiências físicas aconteceram com você, aí tem toda uma linha filosófica, quer dizer, você não tem alma sem corpo, você não tem mente sem corpo, bom, o computador, ele é o mito mais antigo do mundo, é o mito da mente descorporizada, é o mito em que, olha, assim, desde, né, o Golem, Prometeus, todo aquele monte de coisa que você já tinha, assim, há mais de dois mil anos a ideia de ter uma mente sem corpo, só que a mente sem corpo, ela é um mito, a gente só agora transferiu o mito da mente sem corpo para a máquina, criando aquilo que, criando um Deus ex-máquina, quer dizer, criando uma divindade na máquina, mas o problema da máquina é que como ela é hoje, ela precisaria, primeiro, ser capaz de criar coisas completamente novas, num processo que nós não sabemos como funciona, você até pode identificar criatividade, mas você não pode sintetizá-la, né, e, então, quer dizer, como é que eu posso querer que a máquina faça uma coisa que eu não sei direito nem o que é, e, além de tudo, que depende muito de um corpo humano, então, a gente até fala, olha, aquele cachorro é criativo, a gente até pode pensar que uma samambaia, ao desviar a raiz de um obstáculo, ela é criativa, mas ela não é criatividade nos nossos modelos, a máquina é uma forma de inteligência que ela não é nem humana, nem animal, nem vegetal, como uma samambaia, a máquina é uma inteligência mineral, né, então, assim, a inteligência de uma máquina é mais ou menos como inteligência de pedra, e dela vai sair alguma coisa, se ela pode ser criativa, acredito que pode, mas provavelmente vai ser um tipo de criatividade completamente diferente daquilo que a gente considera criativo. O cachorro mais criativo, ele é, normalmente, o vira-lata, por quê? Porque também é o cachorro mais experiente, é aquele cachorro que não foi cuidar do lado por ninguém, foi soltado no meio da rua, teve que aprender a se virar, e esse processo tornou ele muito criativo. Bom, beleza, qual é o processo da máquina? Então, é muito difícil você acreditar que você pode pegar e transformar algo de não criativo em criativo em instantes, e nesses modos a máquina não poderá ser. E aí E aí E aí E aí